Antes da chegada de Lampião e Limoeiro, estava em minha casa, a Rua das Flores, com a minha esposa e o meu cunhado José Goni Chaves, almoçando, quando recebi um telegrama vindo de Mossoró. O telegrama era dirigido ao prefeito, mas como eu representava o prefeito, abriu o telegrama e o telegrama tinha o seguinte dizeres, prefeito Limoeiro urgente, Lampião acaba atacando Mossoró, depois forte resistência, conseguimos ressachá-los, ficando um morto outro prisioneiro, bandidos rumaram o Limoeiro, saudação Rodolfo Fernando, prefeito municipal. Comuniquei com o governo, com o secretário e nenhuma providência veio. Telegrafei também ao meu sogro, pai do José Chaves e de minha esposa, que residia em Fortaleza, comunicando o fato. Ele era muito amigo do chefe de polícia, que era o doutor José Pires de Carvalho. Diziu-se a secretaria de polícia, mostrou o telegrama, o secretário duvidou, achou que aquele telegrama não tinha fundamento. Ele me telegrafou dizendo, chefe de polícia, nenhuma providência tomará, haja como puder. Diante desse telegrama, eu resolvi fazer a evacuação da cidade, fazendo com que todas as famílias se retirassem para as fazendas, inclusive a minha, que fui deixar no espinho no lugar, naquele tempinho, hoje Santa Luzia. Deixando a minha família lá, regressei a Limoeiro e fiquei aqui numa expectativa muito difícil. Apenas no Limoeiro contava 10 a 12 pessoas. O mais, tudo se retirou para as fazendas. Não ficou nenhum comerciante, nenhuma autoridade, a não ser eu, que era juiz municipal naquele tempo. Então, lá pela meia-noite, bateram na minha porta, uma pessoa me chamou, amigo meu que morava na Lagoa do Rocha, Anís Batista do São. E ele disse, custódio, deixei Lampião em minha casa. Venho aqui, trazendo um telegrama de Lampião, passei para Samosoró, pedindo a importância de 80 contos de réis, que naquele tempo era contra o de réis, para o resgate de dois prisioneiros, Dona Maria José de Catolé do Rocha e Antônio Gugel, sou do gerente do Banco do Brasil de Monsoró. Antes de amanhecer o dia, eu fui à casa de um amigo meu, o comerciante Getúlio Chaves. Ele abriu a bodega e comprei charutos, bebidas e mandei para Lampião. Quando eu prestei às horas da tarde, eu estava em minha casa, eu e um rapazinho que trabalhava comigo no comércio, quando ele disse, seu custódio, acolagem é um pessoal, eu olhei nesse...